Então o tema Natal e Espiritismo, nós não vamos estar refletindo dentro da visão de presente, de presépios, de árvores de Natal, mas vamos estar refletindo no objetivo principal que o Espiritismo nos ensina quanto ao Natal dentro de uma visão do Espírito imortal, onde o aniversariante é Jesus e em essência ele nos aguarda que nós possamos celebrá-lo em nossos corações e isso independe de qualquer referência ou festa interna, mesmo que venhamos a trazer nesses dias das nossas existências, mas a proposta principal é a nossa transformação interior para que nós como Espíritos imortais, tendo Jesus como Mestre e Guia no nosso viajou, no nosso caminhar evolutivo, possamos aproveitar estes momentos, refletir sobre a essência dos seus ensinamentos e abrir os nossos corações para senti-lo mais perto de nós, para vivê-lo com maior intensidade. Nós vamos começar com um pensamento dizendo assim, o Natal celebra o nascimento do Espírito cuja encarnação simboliza o amor e a abnegação. O Espírito sublime encerra-se na carne, devota-se animado pelo amor. É para nós a festa do esquecimento de si, para nós a proposta do Natal na terra, é uma proposta de esquecimento do eu menor, da parte do homem velho que procura o sentido, vamos colocar, na referência limitada da vida. Então, dentro disso, nós vamos trazer reflexões que possam nos ajudar ou facilitar uma viagem interior que vai nos promover como Espíritos no decorrer destes dias festivos, desde já sendo todos convidados a abrir os corações, porque a festa com Jesus é no coração, é interno. Para tanto, para festejar na intimidade do coração, é necessário começar a despertar em Espírito. O que quer dizer despertar? Nós vamos aprender bastante com alguém que é grande servidora e colaboradora de Jesus, que é a Joana de Anjos e algumas referências também de Emmanuel que vai nos ajudar. Despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que são desperdiçados, propor-se significados novos para a vida antes não percebidos. Nós poderíamos nos perguntar, porque já estamos na véssara do dia 25, porque para nós que estudamos em maior profundidade o Natal na visão do Espírito imortal, nós sabemos que a própria história evidencia hoje que Jesus não nasceu no dia 25. Então, nós vamos fazendo nossa auto-atualização, despertando a nossa consciência. Como estamos próximos ao dia 25 aqui na Terra, poderíamos nos começar a perguntar o que que estou me propondo a confessar em termos de significados novos para a minha vida como ser imortal, para me aproximar do Mestre, o Filho de Deus, o nosso Criador. E vamos, então, fazer esse despertar tendo como modelo Jesus. Tanto é que, como mencionamos, ele é o aniversariante. Lembrar que toda a vida de Jesus é um processo que facilita o crescimento e a dignidade do ser humano. Então, cada um de nós pode nos perguntar, aqui e agora, no que eu gostaria de crescer perante essas festividades transitórias na Terra, a nível do meu ser imortal que eu sou. O que eu consigo conquistar e oferecer à humanidade, aos seres que eu compartilho, que eu vivo nessa existência, nesses dias, para dignificar-me e para dignificar os outros neste caminho de experiências iluminativas que todos nós nos encontramos. Para tanto, para nós aprendermos a sermos aprendizes de nós mesmos, um ponto de partida será a humildade. Porque, sem humildade, nós não vamos aprender. Nós achamos que já sabemos. Quando aprendemos com os grandes, que, inclusive Sócrates, que diz que tudo que sei, que nada sei. Então, a humildade, nos ensina Emmanuel, é a liberdade exterior que nasce das profundezas do Espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Nós estamos motivados, engajados, a permanentemente promover a nossa mudança espiritual para melhor? Nós estamos conscientes a conquistar em cada segundo do nosso existir os caracteres do ser de bem, conforme nos ensina o livro dos Espíritos? Todos nós podemos, desde que nos escolhemos. E a vontade, para tanto, onde estamos? Nossa vontade está fraca, está forte, está parada, está ativa, está passiva? Como nos encontramos? Porque até para ficar na ansiosidade, estamos usando a vontade. Mesmo que a pessoa diga, ah, não tenho vontade, eu digo, usando a vontade. Temos sim, estamos usando a vontade contra nós mesmos. Negativamente, porque para pensar na inércia, permanecer na inércia, nós estamos usando a vontade. É necessário reeducá-la, para que nós aproveitamos as oportunidades. É a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora, que resulte em paz íntima. Mesmo que estejamos com nossa vontade raquítica, vamos colocar assim, perante a conquista dos valores eternos, vale a pena informar e dizer e nos conscientizar que quando começamos a treinar, nós vamos nos surpreender das potencialidades interiores que nós trazemos, porque todos nós trazemos o germe das leis divinas em nossa consciência. Então, objetivar a finalidade compensadora. A compensadora não é dentro do compensar, é concêntrico, mas dentro do compensar, do que eu cultuo, do que me alimento, do que me auto-sugestiono, que compensa a construção da paz interior, da paz de espírito. E para isso é necessário despertar o nosso querer. Mas o querer não é somente a nível mental, porque a nível mental muitos de nós queremos muito. E aí nós temos objetivos, certamente, para evoluir, para crescer. Mas como anda nosso querer, a nível do agir? Será que também estamos no mesmo nível, no mesmo grau? Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida. Assumir responsabilidades novas perante a vida, importante entender que é necessário despertar a consciência decidindo-nos a assumir responsabilidades maiores perante a nossa vida íntima. para que assim nos capacitamos a nos elegermos a sermos instrumentos do Cristo na implantação do bem na Terra, para nós e a humanidade. Então é vital decidir. Quando estamos em cima do muro, a gente está assim, ah, de repente, quem sabe, onde que vem, quando me aposentar. Mas a proposta que Jesus nos faz, aqui e agora, é o único momento que cada ser, cada espírito, tem a oportunidade de se auto-alcanizar. Ainda prosseguindo com o querer, disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida. Pensar negativo é um hábito. Só isso. Aprender e educar, disciplinar o pensamento nos valores, pensamentos superiores, também é um hábito. Só que o negativo já sendo condicionado, nós não precisamos fazer nada. Já está rodando no automatismo. O novo, a proposta que Jesus nos oferece, para irmos de encontro a Ele, através da mensagem libertadora que Ele nos oferta, requer treino disciplinamental. Então, uma leitura, todos os dias, pensar numa ideia que esteja uma ideia-chave dentro da individualidade de cada um de nós, que seja paz, que seja amor, que seja agonia. Cada um veja o que mais necessita para se alimentar espiritualmente e vai repetindo essa palavra. Para não se perder com muitas, pega uma. Mas vai treinando a consciência gravamente. E é claro que é necessário esforço. E a gente pode se perguntar, como eu me encontro em fazer esforços para a minha iluminação espiritual? Ah, mas está muito trabalho. E nós recorremos aos Espíritos, que nos ensinam no livro dos Espíritos, esforços mínimos. Nem esses, às vezes, não queremos fazer. Então, quando lemos essa questão, não é para nos desmotivar. Ah, não consigo, não. É para nos motivar. Porque se eles estão dizendo que nem esses nós fazemos, então eu posso começar com esforços mínimos. Cinco minutos por dia, amanhã depois eu sou dez, vou me automotivando como criatura divina. Esforçar-se retamente em saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia a felicidade real, duradoura, sem as aflições dos prazeres dos judíos. Então, de novo, nós tornamos sábios. Como estamos usando o nosso tempo na Terra? O dia tem 24 horas. Está certo, não é muito. Passa muito rápido. Mas, entre as 24 horas, não é possível que nós, criaturas espirituais, não encontramos uns minutos para nos alimentar do que é real. É um hábito que nós vamos criando. Acreditamos. Duradouro são os pensamentos que retratam a realidade maior, que falam das leis do nosso Criador. Pode, no início, ser um pouco desafiador para nós, porque nós não disciplinamos a mente para o superior. Mas, quando vamos começar, nós vamos imediatamente também sentir, no nosso campo emocional, o benefício para a nossa saúde psicológica, emocional e fisiológica. Sem contar que todo estímulo com o Espírito que somos vai desenvolver nessa conexão com Deus, com o Divino. Beneficência. Outra parte muito importante nessa época, neste período do ano, é a ciência de bem-fazer, a arte da ação do bem. É o compromisso de humanidade para com todas as criaturas. Nós estamos na véspera do dia 1,5. Como me encontro no coração, restrita a algumas pessoas, as minhas pessoas, ou eu consigo já ter a mente mais dilatada para a família universal, a humanidade. Independente de religiões, independente de culturas, a humanidade. É o movimento que parte da emoção. Porque, claro, quando ficamos muito retidos no eu e no meu, nós estamos falando de egoísmo. E egoísmo é o enquistamento da alma, como chama o imano. Uma chaga que impede que nós vivamos em essência. Então, é uma oportunidade de treinar. A bondade é vital para nós e para os outros. Para entendermos as criaturas, começando no autoentendimento. Optar por agir ou não com bondade é a atitude da mente produzir o bem. É do coração. Como nos encontramos mentalmente? Com os seres que vamos compartilhar. Estamos nos preparando nos nossos corações para sermos um agente do Cristo, levando a sua luz, a seus ensinamentos, pelo nosso modo de ser, dentro do que nós pensamos e dentro do que nós sentimos, ainda há tempo. Porque nós sabemos que o Natal, dentro da visão do Espírito, é uma fertilidade constante para a alma, para o ser imortal. Bondade é a propensão natural em fazer o bem e não o mal. Fazer o bem não são as referências do eu menor. Fazer o bem é tudo aquilo que está em concordância com as leis de Deus. O mal é tudo aquilo que está em discordância com as leis de Deus. Então, o exercício, a capacitação dos valores reais. A compreensão é a faculdade que melhor contribui para o êxito do relacionamento humano por facultar a outra pessoa a vigência dos seus valores positivos. nos é fácil perceber os pontos positivos dos outros. As pessoas que nós convivemos, nós temos facilidade de perceber aspectos positivos? Qual é a nossa tendência? Porque se nós já temos essa tendência, porque nós já estamos conectados com nossos próprios referenciais construtivos positivos. Nós só podemos externalizar aquilo que ofertamos a nós e mesmo. Então, de novo, a necessidade de nos positivar. Porque o Espiritismo é uma teoria positivista que nos impulsiona nossas mentes e corações para o que é construtivo. Compreensão não se improvisa em cinema humano. É obra do tempo, colaboração e argumento. compreender-me e compreender os irmãos da humanidade. Não dá para falcatruar. Pretend, como diz inglês. Porque é obra do tempo em que o Espírito se elege, se esforça, se treina na conquista da sinceridade, da honestidade dentro desses preceitos de colaboração com a mensagem cristã. ou seja, com a mensagem crística. Ou seja, o comprometimento na colaboração com Deus, na implantação do bem na terra onde seu filho Jesus é o governador. E a harmonia somente seremos instrumentos harmônicos nos nossos lares, com os nossos familiares, nos nossos ambientes de trabalho ou na nossa vida de relação se nós harmonizar a nossa consciência, a nossa mente e o nosso coração. Coragem nasce dos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. termos a coragem de buscar termos felizes em essência. Viver é simples e a simplicidade requer nos desfazermos ou desnudarmos das referências de complexidade que eventualmente ainda trazemos na nossa consciência. Essas referências de complexidade são as referências do homem velho. Ciúme, inveja, raiva, maledicência, fofoca, perseguição, tudo que é contrário ao movimento de Deus. Então, com isso, nós vamos conquistando a felicidade real.